O que é que é karaokê? O que é que é karaokê? O 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 que é karaokê? Onde o foco pode ser você, viu? O programa Talento em Foco Com licitação Lernam QQ Do Brasil para o mundo Ai meu Deus, que coisa boa é estar no meu Ceará Onde encontro as belezas que tem do lado de cá Já rondei mundão a fora para experimentar Cada lugar tem a sua beleza Eu falo, na certeza não se pode comparar A identidade de uma raça É a diferença que se vê Pra conhecer bem é preciso Bem mais do que imaginar viver Fortaleza é o que se sente O programa Talento em Foco O meu web vídeo programa From Brasil to the Universe Acesse o site www.youtube.com Barra QQ Karaoke A extensa Fortaleza é um pedaço do mundo Fortaleza é um pedaço do mundo E aí